Música Querido Papai Noel, eu tenho 10 anos e estudo na escola Araújo Porto Alegre. Sou de uma turma 51, minha professora é a Rosana. Adoro estudar. Essa é a cartinha da Gabriele. Ela foi escolhida, entre tantas outras, para ser adotada pela Rejane na campanha Papai Noel dos Correios. Como sou professora, eu valorizo muito essa questão da educação. Então eu escolhi uma cartinha com a qual essa menina faz o pedido de materiais escolares, que para mim realmente é muito importante, como é bom iniciar um ano em que a criança pode ter o seu material novo, ter esse incentivo para que possa vir a estudar, a ter um futuro bem melhor. Porque realmente os materiais são caros e a gente sabe que as dificuldades das famílias estão bastante grandes. Escolhida a cartinha, agora a gente vai acompanhar a Rejane na compra do material escolar. Vamos lá, Rejane? Música Como nós estamos no centro de Porto Alegre, é fácil de encontrar um local para comprar um presente, não é, Rejane? Com certeza. E essa época é uma época boa, porque existem bastantes promoções em relação a materiais escolares. Porque não estamos no início do ano letivo e sim no final de um ano letivo. Então vamos fazer as nossas compras. Música O kit completo de material escolar com mochila saiu por R$ 128,61. Mas quem tem interesse em participar da campanha vai encontrar opções para todos os bolsos. De bola à bicicleta. O ideal é que os presentes já cheguem embalados e com os números das cartinhas anotados. Mas no caso da Rejane, o pacote foi feito ali mesmo e entregue em mãos ao Papai Noel. Muito obrigado! Ho, 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 ho! E agora, Papai Noel, qual o destino desse presente? Agora, os meus duendes aqui, os meus gnomos, vão colocar nesses CDLs e vão para a certória, onde os presentes estão todos sendo reunidos. E quando estiver completo, eles vão para a escola, para fazer a felicidade das crianças. Foi bastante gratificante, né? É a primeira vez que participo, realmente quero continuar por vários natais. Eu acho que fazer o sorriso de uma criança é uma coisa muito importante. E principalmente, visando a área da educação, como foi a minha filhada. Comprei várias coisinhas a ela, para que ela inicie o ano de 2020, com bastante vontade de aprender. Um Feliz Natal a todos e que isso realmente motive várias pessoas a fazer esse pequeno gesto de carinho e de gratidão. Que tal seguir o exemplo da Rejane? Ainda há muitas cartinhas para serem adotadas. 19 mil ao todo no Estado. Em Porto Alegre, são cinco postos. No Centro Histórico, a casinha do Papai Noel fica no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega. Mas corre, porque resta pouco tempo para fazer o Natal de uma criança mais feliz. A campanha encerra neste sábado na capital. Você é Noel Você é Noel Um gesto lindo E é você quem tira esses sonhos do papel E é você quem tira esses sonhos do Papai Noel E é você quem tira esses sonhos do Papai Noel E é você quem tira esses sonhos do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel E é você quem tira esse sonho do Papai Noel